Então vamos pra algum lugar, me leva com você, eu quero viajar no seu mundo No seu mundo Vivo pensando nela Só ela tem aquele jeito que me faz sorrir É tão perfeito quando estou com ela Vê se não demora, vem me fazer feliz Então vamos pra algum lugar, me leva com você, eu quero viajar no seu mundo No seu mundo Já passou da hora, vem me buscar, eu quero ir com você, da onde você for Eu tenho tanta coisa pra te dizer Quem mexe com os meus sonhos é você E que o nosso destino eu já sei de cor E que o meu mundo com você vai ser melhor Então vamos pra algum lugar, me leva com você, eu quero viajar no seu mundo Já passou da hora, vem me buscar, eu quero ir com você, da onde você for Então vamos pra algum lugar, me leva com você, eu quero viajar no seu mundo Seu mundo Já passou da hora, vem me buscar, eu quero ir com você, da onde você for Só ela mexe com a minha cabeça Minha cabeça Já passou da hora, vem me buscar, eu quero ir com você, 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 eu quero